Olá, olá, olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça também de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojaassombrada.com.br, ok? Não se esqueça também que temos caixa assombrada do mês de março já disponível para venda ou para assinatura, tá bom? Caixa assombrada mês de março com o tema Contato com a LEM. Ó, tá muito legal essa caixa também. Todas estão, né? Mas essa também tá muito legal. Bom, dizendo que você pode assinar, se você ainda não tem assinatura, você pode assinar e receber as caixas a partir da caixa Contato com a LEM. E se você não quiser assinar, você tem a possibilidade de comprar somente essa caixa de forma avulsa. Compra a caixa e boa, tá bom? Mas as caixas são muito legais, então assina que você já garante todo mês aí a sua caixa assombrada. Mas vamos então ao relato de hoje, que não é um relato muito longo, aliás, é um relato médio. Mas vamos ver, parece interessante. Gosto muito desses temas interessantes, assim, que eu já ouvi falar. E é, né? Como este daqui, que é As Gigantes de Branco que Perseguiam a Minha Família. Vamos ver. Olá, Ana e Assombradinhos! Sou o mesmo fulano de 27 anos que contou a história do Goblin nos sonhos. Este relato também não vai ter nomes, então pode ler tranquila. Muito obrigada. Então, já vi alguns relatos aqui no canal de Gigantes de Branco. É isso que eu ia falar pra vocês também. Tem outros relatos aqui no canal desses Gigantes de Branco, enfim. Mas isso acontece tanto que já encontrei relatos assim até no Japão. Eu não entendo por que nós temos poucas informações sobre esses seres, se eles são relativamente até que comuns. Todas as histórias que eu vou contar aconteceram na família do meu pai. E todas aconteceram na primeira metade do século passado. Minha avó estava sozinha com meu pai, que ainda era criança nessa época. Em uma casa de pau a pique, isolada no meio do sertão, os galhos, tábuas e paus que formavam a casa... É... Pera aí. Em uma casa de pau a pique, isolada no meio do sertão, os galhos, tábuas e paus que formavam a casa... Tinham tamanhos, formas e espessuras diferentes. Então, a casa tinha muitas frestas por onde era possível ver tudo do lado de fora. Meu avô era caminhoneiro e ficava mais tempo viajando do que em casa com a família. Meus avós eram daquelas pessoas que xingavam por qualquer coisa. Mas gostavam principalmente de invocar a famigerada desgraça. Sinceramente, Ana, se eu fosse a dona desgraça, eu ia ficar é fula da vida do tanto de gente que tira a minha paz chamando meu nome. Eu iria atrás deles só de raiva. Então, até entendo o lado dela. Então, em uma madrugada, a minha avó, sem saber porquê, levantou e foi sozinha pra frente da porta. Eu imagino que a noite estava clara, pois ela disse que viu, além das paredes, duas pernas gigantes andando ao redor da casa. Ela literalmente não conseguiu ver o torso da pessoa, só as pernas, de tão alta que a entidade era. Minha avó, paralisada ali, continuou olhando aquelas pernas irem até a porta, onde havia a maior fresta da casa. Entre a parte de cima da porta e o início da parede, era essa fresta grande aí. Ela, cadê? Essa entidade, que era feminina, se curvou e olhou por essa fresta, diretamente pra minha avó. Ela não descreveu como era o rosto dessa criatura. E a minha avó já faleceu. Então, não tenho essa descrição. E aí, juntando alguma coragem, minha avó correu pra cama e se escondeu com o meu pai, até amanhecer. E a criatura tinha ido embora. Outra vez aconteceu com o meu avô. Eu não sei se foi ao mesmo tempo que aconteceu com a minha avó. Mas naquela época não tinha tantas leis de segurança ou leis trabalhistas. Então, os caminhoneiros viajavam de madrugada mesmo. Até hoje viaja, não é? Numa dessas, meu avô estava indo em uma estrada de chão, quando ele viu pelo retrovisor algo branco e grande se aproximando do caminhão. Num piscar de olhos, uma mulher de aparência esquelética, vestindo algo que parecia um saco branco e tão alta que a cabeça dela ficava na mesma altura da do meu avô dentro da cabine do caminhão. Ela estava correndo ao lado do caminhão, olhando diretamente pra ele pela janela. Ele acelerou mais do que tudo até ultrapassar essa mulher e perdê-la de vista. Misericórdia, eu não sei se eu acelerava, se eu... Gente, o susto ia ser muito... Tinha que acelerar, você vai fazer o que? Parar o caminhão com aquele negócio correndo do lado? Eu estou um treco dentro do caminhão e eu causo um acidente, meu Deus! Credo, imagina se dirigindo, gente. Um caminhão lá no alto. Você está num carro já assustador, mas você está num caminhão lá no alto e aí tem... Vem aquele ser, daquele tamanho, correndo e olhando pra... Meu Deus! Então, aconteceu isso. Aí ele acelerou o máximo que pôde até perdê-la de vista. Ou seja, então ele conseguia até ver o troço lá pelo retrovisor. Porque ele acelerou, acelerou, até perder de vista. Então, acho que ela foi ficando pra trás. Bom, e outra vez ainda, foi pior. Foi com a irmã da minha avó, que estava sozinha em um sítio, um sítio um pouco melhor estruturado. Embora ainda pequeno. Em um lugar ali mais úmido. Eu não sei em que condições ou em qual tempo isso aconteceu. Mas ela contou que, de repente, dois pés gigantescos, mas muito magrelos, estavam dos dois lados da casa. Era como se a entidade fosse tão grande que o sítio coubesse entre as pernas dessa entidade. E aí ela começou a andar. E a minha tia avó sentia os tremores dos passos dessa coisa. Que desapareceu tão de repente quanto apareceu. Eu acho muito interessante que nenhuma dessas entidades atacou os meus familiares. E nos outros relatos, alguns até se comunicam educadamente com as pessoas. Então, eu acredito que esses gigantes devem ser de outra dimensão. Mas não devem ser agressivos. Não sei. O que vocês acham? Muito obrigada pela atenção. Tenho mais relatos impressionantes, se vocês quiserem. Manda pra cá. Bom, beijo pra você. Muito obrigada. Nos relatos que eu ouvi aqui também, que minha avó já contou. Realmente, esse tipo de aparição desses gigantes, geralmente de branco. Também não sei porquê, mas geralmente eles são descritos usando uma vestimenta branca. Fora que é correndo do lado do caminhão lá, eu não sei não. Aquele lá eu fico um pouco assustado. Mas assim, eles nunca fazem nada. Mas eles estão passando. Muitos desses avistamentos são no sítio. Ou todos, não sei. São em regiões rurais. Ou no meio da mata, sei lá. E eles estão lá de boa. Mas gente, o que é isso? Assim como existem o povo pequeno, que muitos relatam, existem também o povo gigante. Meu, eles viam os pés. Eu até cheguei a pensar, será que a avó dele e tudo mais não acabou de noite saindo do corpo sem ter essa consciência de projeção astral, nada mais. Sabe quando parece realmente que você está acordado e está andando, mas na verdade você se projetou, então você saiu do seu corpo. E aí nesse astral, nesse mundo astral, foi que eles perceberam e viram essas coisas? Ou não? Ou realmente em algum momento essas criaturas que talvez vivam numa outra dimensão passem para o lado de cá? Minha avó conta, contava, né, que... Ai, eu não sei se era fantasma, mas ela falava também de uma mulher que eu não sei se foi o pai dela ou o irmão dela, não sei, que viu no sítio também que essa mulher de branco também estava sentada, se não me engano, num barranco ou se é uma mulher que estava andando do lado deles, assim, e aí ela começou a crescer só que no caso ela não era gigante, mas ela começou a crescer, crescer, crescer e chegou a ficar maior, passava a altura das árvores e aí eles davam no pé, corria, sei lá e tem... eu lembro de um outro relato que a gente contou aqui também de... de uma mulher também de branco que ela estava com uma trouxa de roupa na cabeça, não é? passando pelo local e ela chegava a pular cerca, assim, com os pés, né? pular cerca como se fosse qualquer coisinha, assim, no chão não tem esse relato aqui também? que era uma mulher grande com uma trouxa de roupa na cabeça passando, assim, não sei alguns, quando via, assustava também tipo, ui, eles me viram sei lá, ou eles se assustavam com a gente a gente se assustava com eles, enfim tem vários relatos é que eu não consigo lembrar exatamente todos agora eu lembro também de dois meninos primos, eu acho, um menino e uma menina que foram pegar um atalho lá pra encontrar com a mãe de um deles que estava voltando do cabeleireiro tarde da noite nesse caminho que era como se cortasse um... um terreno com algumas árvores, assim tipo, um terreno baldio não sei e aí eles viram um ser também andando de branco que conforme vinha se aproximando ia crescendo e ficando muito alto e passou por eles alto, assim maior do que o poste chegava a ser da altura do poste de luz e outras histórias mais desse tipo de... mas gente, imagina ela viu o pé de um lado e o pé do outro chegava a tremer a casa será que não foi uma espécie de sonho mesmo? porque gente, você para pra pensar mas tem tanta coisa nesse mundo que eu não duvido de nada nesse mundo e em outros mais vai saber, não é? você já teve uma experiência dessa? sua avó, bisavó alguém aí já contou alguma coisa desses gigantes de branco? manda pra gente conta pra gente compartilha aí pessoal, esse foi o relato de hoje beijos pra vocês e a gente se vê, pá no próximo relato fui, beijos e a gente se vê Obrigado.